Pessoal, então como vocês podem ver aqui, o preço do Apple Watch. Vamos lá. Olha só, galera. Só para vocês terem uma ideia. Aqui, o 6 mais básico, pessoal, série 6, está saindo a R$ 599. Olha o mais básico no Brasil. R$ 5.299. Fala, galera. Estamos começando aqui mais um vídeo da Sem Cérebros, Sem Ganhas. E hoje é o seguinte, pessoal. Eu vejo muita gente me perguntando aí sobre eletrônicos aqui na Gringa, na Austrália. O pessoal pergunta muito, fala de preço. Ela mostra os preços e tudo mais. Então, eu estou indo ali tentar procurar o tio aqui no supermercado. Mas aqui tem uma loja que chama JB Hi-Fi. Essa loja vem de eletrônicos. É uma loja muito legal. Eu quero mostrar para vocês aí os preços. Lembrando, pessoal, que aqui é um pouco diferente. Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos, os preços são outros. É um estilo de vida diferente. Aqui é o seguinte. De início, vocês vão ver que parece ser caro. Mas quando eu falar para vocês quanto se ganha em questão de salário aqui na Austrália, aí vocês vão entender a questão do preço. Vocês vão entender proporcionalmente. Porque é óbvio que a Austrália está acima dos Estados Unidos em questão de salário. É um dos países onde as pessoas recebem mais bem. É um dos países onde as pessoas recebem melhor no mundo. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Já estou no shopping aqui. Lembrando, né, pessoal, que questão de pandemia aqui já praticamente acabou. Está tudo normal. Está tudo muito normal. Então, assim, está bem tranquilo, sabe? Não precisa usar máscara. Não tem mais essa coisa. O país fechou rápido, como eu já disse para vocês aí, diversas vezes. Então, vamos que vamos. Eu vou mostrar aqui para vocês umas coisas muito legais. Já deixa o like no canal. Se inscreva. Não esqueça de comentar aí embaixo coisas que vocês querem ver na Austrália. Vai ser um prazer aí estar mostrando para vocês. Às vezes vocês têm alguma curiosidade, alguma coisa que vocês querem ver. Então, é só comentar aí embaixo. E vamos que vamos. Estamos chegando aqui na loja. Vou mostrar para vocês os eletrônicos. Aí, ó. Hoje está tendo preço. Está tendo aí stock take sell out. Tipo uma queima de stock. Então, vamos olhar. O primeiro eletrônico que a gente vai olhar, pessoal, é o Apple Watch. Vamos dar uma olhada nele aqui. Pessoal, então, como vocês podem ver aqui, ó. O preço do Apple Watch. Vamos lá. Olhem só que absurdo. Olhem só que absurdo. Oh, look who joined us. What up? I didn't see you coming. It's crazy. Olha só. Look at this. I'm showing them a price for Apple Watch. Let me just explain them quickly. Olha só, galera. Só para vocês terem uma ideia. Eu não achei aqui o 3, tá? Eu achei o 6. Mas vamos focar no 6 aqui, então. Aqui o 6 mais básico, pessoal. Série 6. Está saindo a 599. Olha o mais básico no Brasil. 5.299. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Igualzinho esse que vocês estão vendo. Está vendo? Igualzinho. É o mesmo relógio. Aqui está 649, né? Vai variar, é óbvio. Mas esse preço aqui é o mais barato que você vai pagar. Porque está falando a partir. E eu estou no site da Apple Brasil. Então, para vocês verem aí o absurdo, né? Que a gente paga no Brasil. Então, essa é a mesma camisa. Tipo, 649. E eu estou mostrando que no Brasil você paga 5.299. Então, é tipo, over 1.000 dólares. É over 1.000 dólares. É tipo 1.000 dólares. Mas, ó, pessoal. O Adam, coloca aí a conversão exata para nós aqui. Qual que é o valor desse 5.299 no Brasil aí? Qual que é o valor em dólar australiano atual? Olha só. Vamos falar aqui de Xbox Series. Porque eu tentei olhar PlayStation 5 aqui. Ele está em falta. PlayStation 5 está em falta. Como vocês podem ver, PlayStation 5 está em falta. Então, vamos lá, Adam. Pega na conversão para nós aí, ó. Olha o preço aqui, ó. A gente tem o Xbox Series S e a gente tem o X, tá? Olha o preço do Xbox Series X aqui na Austrália. 749, né? Olha o preço dele no Brasil. 4.600 reais. Esse eu quero fazer a conversão agora, tá, pessoal? Quero converter isso aqui agora. Então, olha só. Um dólar australiano é o quê? Equivalente a 4.338 reais, tá ok? Então, se você pegar esse valor de 749, o valor disso em reais vai ser o quê? 3.237, ok? Aí você olha aqui, 4.600. Ou seja, mais que mil reais de diferença, pessoal, que você vai estar economizando. E aí você vem e me fala, aquela, então tá caro. 3.200, tá? Tá caro, sim. Olha só quanto que você ganha por semana aqui na Austrália. Vamos pegar o salário base, tá, pessoal? Ó, vou colocar o salário base aqui pra vocês. O salário base na Austrália é por volta de... Vou colocar bem por baixo mesmo, viu, pessoal? Aqui o dinheiro roda tanto que as pessoas ganham por semana. Elas não ganham por mês igual no Brasil. Então, se você colocar aí o salário base por semana de uma pessoa qualquer aqui na Austrália, que trabalha com uma coisa qualquer, básica, você vai estar ganhando quanto? Você vai estar ganhando 900 dólares. Ou seja, você... Deixa eu mostrar na outra câmera. Que absurdo, pessoal. Você compra um Series X trabalhando uma semana na Austrália. Olha isso. Olha que absurdo. Vamos na área de televisão, pessoal. Às vezes você vai vir pra Austrália, você vai, por exemplo, ah, você quer montar sua casa aqui, né? Você vai alugar um lugar, né? Vai fazer igual eu fiz no início, né? Vai alugar um lugar, vai pegar um lugarzinho legal. Bom, você não vai nas televisões foda do... Você não vai nas televisões mais tops do universo, né, mano? Porque aí também você já tá, né? Você não vai pegar uma dessa aqui de 3 mil dólares. Você não vai pegar uma televisão dessa. Mesmo que pra pagar uma televisão de 3 mil dólares, você precisa trabalhar apenas... Apenas, apenas 3 semanas, ó. Você precisa trabalhar apenas 3 semanas. Mas vamos lá. Pessoal, olhem o preço dessa televisão. Ela é 4K, tá? É uma televisão que você vê aqui, ó, 55 polegadas. Olhem só o preço dela. 500 dólares, tá? Arredondando. Vamos ver o preço de uma televisão dessa, tá ok? A marca dela nem é uma marca muito conhecida, não. Tá tudo bem, porque tá barato, né? Mas vamos ver o preço de uma televisão dessa equivalente no Brasil. Aí você vê aqui, galera. Vocês conseguem comprar uma TV dessa por 500 dólares. No Brasil, uma TV equiparada a essa, Smart TV LED 55 da HQ 4K, você vai pagar no mínimo aí no Brasil 2 mil reais. Só que 2 mil reais, galera, no salário mínimo, você precisa trabalhar 2 meses no Brasil. Aqui, você trabalhando apenas 3 dias, você compra uma TV dessa. Agora vamos olhar aqui umas TVs tops. Vamos pegar umas tops aqui. Lembrando, pessoal, que você tá pagando um pouco mais, mas essa TV, ela é Ultra HD, tá bom? Ela não é só HD, ela é Ultra HD, como vocês podem ver aqui. Olhem o preço dessa LG. Tá 3.300. Olha o preço dela no Brasil. 3.600. Pessoal, é o seguinte. Minha intenção aqui é realmente mostrar pra você quanto você tem que trabalhar aqui pra alcançar as coisas e quanto você tem que trabalhar no Brasil pra alcançar as coisas. É essa a maior diferença entre a Austrália e o Brasil. Porque tem gente que vai ver esse vídeo e vai falar, poxa, nos Estados Unidos é mais barato. Sim, mas nos Estados Unidos se ganha menos que na Austrália. Então foi isso, galera. Só um pouco pra mostrar pra vocês aí. A galera sempre pergunta, ah, que ela mostra os preços na Austrália, como é que é. Agora eu tenho que voltar ali e achar a Lutia, porque eu me empolguei com os eletrônicos ali. Quase gastei também, mano. Mas hoje eu não vou gastar. Hoje não é dia de gastar, não. Semana que vem eu vou comprar umas coisinhas. Aí eu mostro pra vocês. Me fala aí, galera, o que vocês querem ver, preço de quê e tudo mais. E a gente vai se falando aqui, beleza? Agora vamos lá encontrar ela. E aí o supermercado tá lotado, mano. O supermercado tá lotado. What up? What up, what up, what up, what up, what up? Hi. Are you done? Not yet. Almost. Almost? Yeah. Are you gonna go on a date? Are you done? Almost. Almost? Yeah, almost. It's the same time. Oh, look at those eyes. Wow. Are you gonna date with me tonight? Olha só, mano. Esses chips aqui é da hora demais. Tá tirando, hein, Zé? Cê tá me tirando, hein, Zé? Cê tá me tirando. Eu vou meter o louco no cê. Nós vamos levar pras ideias, irmão. Nós vamos levar pras ideias, Zé. Vamos tirar aí o que pra você vir. Vamos levar pras ideias. Vamos levar pras ideias, Zé. Não, não, não. É o seguinte. Eu vou ver se a Lutia me ajuda a gravar uma aula do curso de inglês aqui. Agora é assim. Nós estamos gravando aula em diferentes lugares, né? Aí eu vou ver se eu gravo uma aula aqui de coisas do supermercado, né? Em inglês e tal. Só que aí é pro curso, né? Então quem tá lá no curso vai receber essa aula. E você que tá aí curioso pra ver como que tá o curso de inglês agora, tá top, mano. As aulas são muito versáteis, não? Ó, já tô misturando inglês. As aulas estão muito mais interativas, muito mais versáteis, sabe? Tem muita coisa legal dentro do curso. E se você não tá por dentro, eu vou deixar um link aqui pra... Vocês vão ter quatro aulas oficiais do meu curso nesse link. Além de receber o livro de inglês, Aprenda Inglês Sozinho, onde eu ensino as técnicas de self-study pra você aprender inglês sozinho na internet. E vocês também vão receber um guia prático do inglês. Esse guia é composto de umas aulas de inglês na prática que eu fiz. E ainda, as aplicações do inglês, como que o inglês vai te ajudar a morar fora, você que tem interesse de morar fora. Então, é só cadastrar aqui no link, colocar nome, e-mail, whatsapp. Aí vocês vão apertar ok, cadastrar. E na mensagem de agradecimento embaixo, vai ter um botão pra você entrar num grupo, que é um grupo de espera aí, onde a gente vai abrir as matrículas em breve do curso de inglês. Então, fica ligado lá. Falou! Aqui estamos nós. Então, você vai ter uma data com mim hoje? Sim. Hum? É verdade? Sim. Desde quando? Hum? Desde quando? Você sabe o que eu estou falando? Ok, onde vamos? Japonês, Jester. Typical. Ah, eu tenho certeza que você vai adorar. Olha essa comida, mano. Oh, é verdade. Ainda comprei uns doces pra gente provar aqui ainda, hein? We've got some sweets, some candies. I like this one. I've already had this one. He got too excited. Yeah. So, it's my turn to taste. Your turn. Give me, give me. It's mine, bro. Doces, there. It's soft. Try the caramel. My turn, my turn. Agora vamos pelo meu favorito. Seis horas e meia depois. Fala, rapaziada. Tô saindo aqui. Vou lá buscar a Lutia, mano. A gente vai num restaurante japonês. Vou tá mostrando aí pra vocês. Muito legal. Beleza? Dá uma conferida aí. Aqui tem muito restaurante. Tem muito restaurante bom na região. Eu moro numa região muito legal. Então, eu vou levá-lo num restaurante japonês. Acho que é algo, tipo, romântico, né? Me fala aí se vocês acham que é uma boa ideia. Eu tô de saída. Oh, my God. Oh, my God. Is that supposed to do that? No, I think it's just because of the recalbination. I did it. I mean, but this is too much force. I don't know. Mano, que viagem, véi. Vamos ver como é que isso... Have you had it? No. I didn't know it was that. Look at this. There's something here. Yeah, I didn't know what that is. Oh, my God. This is so good. Oh, my God. That is so much better than lemonade. It is. It's like a lolly. Why are you dancing? Are you gonna cook for me? I guess so. I thought you were cooking for me. You too. Oh, my God. Sorry, guys. Thank you. Thank you. Oh, my God. Dá a lot of it. Oh, my Lord. Oh, my God. Just slowly. One at a time. One at a time. Oh, my God. Oh, my God. I ruined it. Yeah, okay. Do you want me to take over? No. I'm better than you. It's not better than me. Here's your food, madame. You're setting it up in fire? I'm not. It's sticky. Oh, good. You have to put it in the corner. No, it's not. No, 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 no. Oh, thank you. Are you ready? Yeah. Mano, não tô entendendo é nada, parei e foi num supermercado aqui Essa aqui é uma área que tem muito asiático, chama Hussville A mãe da Lutia é gerente aqui nessa loja, supermercado né E mano, eu tava vendo, eu lembro que na época que eu conheci a Lutia né Ainda tava na empresa que eu trabalhava, foi no meu maior salário como engenheiro né E mano, quando ela me falou quanto que a mãe dela ganhava A mãe dela ganhava tipo, seis vezes mais do que eu mano Trabalhando assim ó Mas ela é gerente né mano, então assim, mas você vê Uma pessoa que trabalha num supermercado aqui ganha muito mais que o engenheiro mano, quase ideia Fala galera pessoal, acabei de fazer uma live aqui com os alunos E é o seguinte pessoal, eu tô terminando esse vídeo por aqui Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo E mano, tô curtindo demais Eu e a Lutia estamos nos reaproximando aos poucos né E vamos ver no que que dá E pra você pessoal, pra você aí que tá querendo se preparar aí Pra logo quando passar a crise você já dar um outro rumo pra sua vida Eu vou deixar um aviso aqui pra você, muito importante Então presta bem atenção A pandemia aqui acabou Brasil não dá Muita gente me pergunta como que eu saí dessa vida humilde, simples, muito difícil No Brasil morando de aluguel, ganhando menos que um salário mínimo Casa despedaçada, pagando lá imóvel velho de proprietário Que eu nem conheço E transformei a minha vida pra viver um sonho que eu sempre almejei E eu tô aqui pra te falar da importância do inglês Tanto você que quer aí um emprego Ou você quer ficar no Brasil Você gosta do Brasil Você quer um emprego melhor Já é comprovado que as pessoas que falam inglês ganham melhores salários Ou você quer seu nome Você quer viajar o mundo Eu já fui nome Viajei em mais de 30 países Dubai Ibiza Turquia Egito Chamorro além de Enfim E você que quer ser igual eu hoje Imigrar de fato Você quer sair do Brasil de maneira definitiva Você sozinho Sua namorada Sua esposa Sua família Eu tô aqui pra te dizer que o inglês é fundamental Eu sou uma pessoa que não gosta de perder tempo Eu gosto das coisas rápido Tempo é o bem mais precioso que você tem Eu aprendi inglês nesse mês Através de um método que eu criei Um método que chama Aprenda de Leicência Esse método é composto de técnicas de memorização Técnicas de self-study Técnicas de conversação aplicada E muitas outras técnicas que compõem esse método avançadíssimo Hoje eu tô liberando pra você 4 aulas gratuitas Você não vai pagar nada 4 aulas pra você conhecer o meu curso Você já vai entrar direto no curso São aulas oficiais E lá da quarta aula Você vai escolher se você quer continuar pro curso Ou se você quer sair Pelo menos você vai aprender alguma coisa Se você não quiser continuar Você pode sair Não tem problema nenhum Amizade continua O link tá aqui Sei lá Clica no botão Coloca seu nome E-mail WhatsApp Aperta ok E aperta num link Pra você entrar num grupo do WhatsApp Que lá Além de eu compartilhar as 4 aulas Eu tô tirando dúvida de geral Beleza? Oportunidade imperdível E lembre-se Você não é obrigado a fazer o curso inteiro Você pode só assistir o conteúdo grátis Pra você ver como é que é esse método avançadíssimo O melhor curso de inglês do Brasil Na atualidade Pra você que quer transformar a sua vida de uma vez por todas Eu tô tirando a sua vida de uma vez por todas Eu tô tirando a sua vida de uma vez por todas Eu tô tirando a sua vida de uma vez por todas Eu tô tirando a sua vida de uma vez por todas Eu tô tirando a sua vida de uma vez por todas Eu tô tirando a sua vida de uma vez por todas Eu tô tirando a sua vida de uma vez por todas Eu tô tirando a sua vida de uma vez por todas Eu tô tirando a sua vida de uma vez por todas Eu tô tirando a sua vida de uma vez por todas